Tudo bem que acaba. Não é tão ruim como poderia ter. Hmm, o que é isso? Vamos lá. Eu não sirvo aos deuses, mas, por alguma benção, este vilarejo acredita que eu e o meu aprendiz somos grandes. Minhas tatuagens escondidas, fricas vermelhas guardadas, meu laboratório protegido. Eu ouço a palavra de Thay desde que chegamos a este meu... Desde que chegamos e apenas meu aprendiz me conhece como... Kililthoth. Este lugar não é ideal para minha pesquisa, mas nunca poderia voltar para casa. Não depois do jeito que escapei. Eu seria condenado à morte e o pior viria a seguir. O trabalho aqui é simples e me permite continuar a minha pesquisa à noite, mas o progresso é lento. A reanimação parece fácil, mas restaurar vida? A façanha me escapa. O tomo contém a magia que preciso, mas luta contra mim a cada passo. Assim como o meu aprendiz. Pelo menos meu familiar tornou mais fácil garantir corpos sem levantar suspeitas. Isso vai levar tempo. Os duquires vão me encontrar antes que eu possa trazê-la de volta. Não sei dizer, mas eles vieram atrás de mim. Terão que enfrentar os guardiões que eu criei. Mais ou menos. Pascula o porão. Destruímos. Apagar. Não. Encontre o livro do necromante. O dono do porão era mais do que um médico. Ele era um necromante. Estava obcecado por um livro em particular. Talvez seja ele. Vamos ver. Azuth, o deus dos magos todos que passavam as suas vidas aprendendo. Ele os concede magia grandes e pequenas com mistra intercedendo. Vem no tirano. Mão negra. Age para que só os fortes governem. Ele espalha trevas como regra onde perversos e cruéis estiverem. Fechaba trará sua ruína. A menos que você a entoe uma oração. Separa-se de Timora, sua irmã genuína. Pois esta sim trará azar de montão. Acho que não é isso não. Uma pá. Obrigado. Deixa eu ver quem vai carregar a pá. Quem é mais forte você, né? Tudo bem. O que agora? Vamos ver o que isso faz. Talvez o livro esteja aqui dentro. Pegamento de auxílio. Pegamento de falar com o morto. Careta! Então achamos o livro. Tem estalactite e estalagnite aqui, rapaz. O que está dentro? Flecha de Ilmater. Por causa dano necrótico. Ilmarco. Ah, vai ter mais. Colocar quase. Show. A linha. Ah, vai ter mais. Colocar quase. Cara, tem muito mais coisa aqui. Isso aqui é só o começo dessa dungeon, malandro. É só o começo dessa dungeon. O que está dentro? Margarida. Margarida. Um. Margarida. Um. Margarida. O que está dentro? Valeu, Iliothoth. Dê o seu nome. Examinar a sua aparência. Não. Ah, Bardi, eu sei como é isso. Espelho mágico, seja verdadeiro. Caraca, eu poderia dar uma zoada. Como sendo... Mandar esse bigezinho aqui. Mas não vou não, vamos lá. Iliothoth. Eu vou falar como se eu fosse a verdadeira pessoa. Eu sou. Iliothoth. Intimidação. Abra ou eu te quebro em pedacinho. O azar que se dane. Gostei, gostei. Vantagem, tomaturgia. Boa. E um guy nesse zinho aí pra pra nós. 22, acho que dá. Tem uma pausa, como esses olhos de gelo que te levam. E eu vou te dar. Então... Irmão, quem tem butuin, tem medo. Quem tem o Zé de Gobi, o bufante. Tem medo, amigo. Ameacei. Um laboratório bem guardado. O que eles estavam escondendo aqui? E aí, rapaz. O cara fazia experimentos. Ele queria ressuscitar a esposa. Clássico. Necromante que quer resgatar a... Mãe querida. Mãe querida não. A esposa, né? Muita coisinha, galera. Muita coisinha pequena. Entração interrompida. O guidance, né? Eu sabia! Eu sabia que aqui era outra entrada. Ou saída. Puts, mas é onde estaria a alavanca de abrir isso aqui? Tentei arrombar na mão grande, mas... Não, não é quebrar. Oh! Cuidado com as armadilhas, viu? Tô avisando. Armadura de agantes. Quintal metal e pegaminho de resistência. Com certeza que tem alguma parada com esse... Não, não é quebrar. Eu confio que um garante com esse tamanho, não foi sem uma combinação. Um heró de coração. Um grande caminho para ir, ainda. Deve ter sido algum trabalho, para encarar essa coisa. Não importa, matá-la. Ixi, velho, o Astario tá escondido até agora. Peraí, 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 peraí. Onde que vem é correndo? Não me toque. Tudo bem. Uou! É grande, mas ainda jovem. Os deuses têm a piedade do caçador. E amanhã eu encontrar, beleza. Vez. Podinha de cristal. Vaso grande. Vamos um baúzinho diferenciado aqui. Diadema de fogo. Chamas da retribuição. Quando você causar dano de fogo com uma magia que não seja de toque, receberá uma ação. Will? Depois vamos entrar na mão do Will isso aí, hein. Que ideia, cara? Vou governar por mais recente. Ah, uma armadilha Ah, talvez o nosso amigo Astaro Seja mais adequado para desarmar a armadilha Para, né? Ah, garotão Inspiração do Bardo Espera aí, não Mas a inspiração do Bardo é uma magia, né? Ação de classe Não, isso aqui Descanso longo Muito arriscado Três de destreza Mais dois do próximo Acho que ele pode Armar, né? Ai, ai, a necromancia de Thay Oh, meu Deus do céu Olha o que eu vou encontrar aqui agora, malandro Será que é a esposa do cara aqui? Não deixe essa garrafa aí, irmão Anotações da pesquisa Resuscitar mortos Sem sucesso Demorou muito Corpo em decomposição Reanimação Sem sucesso Voltou como um carniçal Foi preciso matar de novo Falar com mortos Sem sucesso Respostas inúteis Clone Sem sucesso Necessário ter sido vivo Reanimação Mais clone Sem sucesso Foi preciso matar os dois carniçais Ressurreição Sem sucesso Porque maldição magia É surreição verdadeira Cheguei ao limite Dos meus recursos e habilidades O livro oferece ajuda Atrevê-lo-me a aceitar Deixa É o Necronomicon? Pode vir Meu Deus do céu Estou animado Ah, eu tinha a chave Não Dá-lhe Mais um Will Will Will, você que Tem parte com o satanás Esse casulo de cedo de aranha Vai abrir tudo Antes Eu não vou Não vou dar o prazer Vocês realmente acham Que na hora que eu meter a mão Nesse necronômico Nesse necronômico aqui Essa cigarro lá Não vai levantar Respeita, rapaz Ela já é uma armadilha Dois Um livro de necromancia Interessante Espera aí O que aconteceu, gente? Caraca É o Astario entrar no grupo E começa a ter essas paradas E começa a ter essas paradas E tem nada Três Beleza Beleza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Parabéns! O Glyph escria o seu mente. Você se sente perdido, derrubado em um mar de poder arcane, que você não pode controlar nem compreender. O livro está fechado. Você já viu muito. Que conhecimento profana que você não deveria ter conhecido? Concluída. Três atualizações no diário disponível. Tá boladíssimo. Ó. Sussurros da loucura, sussurros obscuros permeiam a mente da criatura. Desvantagem, taxa de sabedoria. Obrigado. Vem ação. Auxílio. Pô, o cara tá cheio dos bônus. Pega essa porta e se livra, irmão. Agora ele é seu. O brilho sumiu. Carrega com você, cara. Agora você tem um... Você está vinculado a ele. Vamos lá, atualizações aqui no... Vasculhe o porão. Concluído. Destruir o tomo antigo, libere o tomo antigo, destruir. Até parece que eu vou destruir um... Necronômico. Suas mentes foram conectadas pelo segredo do necromante de Tai. Ainda que não consigamos compreendê-los. O poder é pautado. Tinha mais livro aqui. Você vira a página... Ah não, isso aqui eu acho que já li. Vamos lá. Saí daqui... Muito massa tudo o que aconteceu. E a saída? Essas aqui tem uma... Parabéns, Will. Cara, isso foi irado. E o Astero ficou lá embaixo, né? Vai. Então, velho, é o seguinte. Como a gente tomou muito dano... Como a gente tomou muito dano agora no... No finalzinho, na armadilha, eu vou fazer um descanso longo. É isso que tem sangue? Não, não importa. Vamos lá. Alguém querendo conversar Will ainda tá bolado Tá bolado de Necronomicon Tá bolado de Necronomicon Você é sempre um prazer A ver Cada dia você se torna mais forte Cada noite você cresce Mas você merece ainda mais Suas mãos se tornam contra o seu pão Coiladas com tensão Lançando Deixe-me te ajudar Eu sou sua Eu sou a chave para Fulfillar o seu destino Os Realms Tremblem com o mudança que você traz Uma maravilhosa Uma maravilhosa Uma maravilhosa Renata Eu sabia que você era a melhor escolha Deixe-me mostrar o que vai acontecer Deixe-me mostrar Deixe-me mostrar Não .... O mundo vai botar Você terá tudo que a qualquer reason Identifique Oddos poe ICY QUINEM Aquela representativa Apenas deixe-me entrar. Isso aconteceu com você novamente, não é? Outro sonho. Foi o mesmo para mim. Eu levou um esforço, espalhou um mundo cheio de sangue, tudo para o seu abraço. Eu ainda sinto a calmação do seu toque. E os sonhos dos que eu amei por ele. Você queria? O que você viu? Eu também. O que eu estou fazendo é o que você está fazendo. Poder com amor. Como era o seu visitante? Tentando. Seria bom para você ter um modelo de role, mas eu não acho. Eu ouvi que você teve sonhos também. Os cérebros estão ocupados na noite. E eu tenho uma teoria. Quando você chama o Tadpole para influenciar outros, nós pagamos o preço naquela noite. Todos nós. Talvez seja o tempo de parar de nos atingirmos nos aspectos mais usados desses parasitas. Por uma vez, ela fala sentido. O que o parasita oferece, dengue-o. Não. Devemos parar de usar os parasitas. Eles são sinônimo de problema. Já temos muito problema de sobra. Sim. Vou fazer isso mesmo. Os parasitas provaram ser úteis. Teria talvez se ignorar. Essa não. Advantagem ou trap? Assim que eu normalmente te respeito, eu acho que você está errado. Esses sonhos são perigos. das gravações que a gente faz aqui na Twitch. E estou publicando também dois vídeos de outro jogo que a gente está jogando aqui também. Ai, meus amigos. Que delicinha de jogo. Olha. Eu estava com o hype controlado para o lançamento da versão final. Opa, olha aí. Vocês são? Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. É... Cara... Está muito delicinha. Vamos continuar saboreando esse acesso antecipado da forma como a gente está fazendo. Espero que vocês estejam curtindo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então não se esqueça de deixar o like. Inscrever no canal. Ativar as notificações. E me seguir na Twitch. Twitch.tv.paulocoic. Onde a gente grava os vídeos ao vivo. E troca ideia com a galera aqui no chat. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.